Paz e um querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, meu Senhor e meu Salvador. Mais uma vez, Senhor Deus, nessa programação nos encontramos na Tua presença. Sabemos, Senhor Deus, que nada temos, que nada somos. Sabendo, Senhor Deus, das nossas limitações, conhecedores das nossas fraquezas, das nossas falhas. Dos nossos muitos defeitos, Senhor. Mas sempre querendo melhorar. Sim, Senhor, Tu sabes que se estamos aqui, meu Pai, é porque não queremos ser os mesmos. Eu não quero ser a mesma. Eu sei, Senhor Deus, que o Teu Filho que ora aqui comigo do outro lado, Ele concorda com as minhas palavras e diz assim, Ah, Senhor, eu também não quero ser o mesmo. Transforma-nos, Senhor Deus. Transforma-nos pela Tua Palavra, por esta verdade. Estamos aqui, Senhor Deus, há aproximadamente 20 minutos meditando, Senhor, na Tua Palavra. São 20 minutos comendo alimento espiritual. É mais ou menos, Senhor Deus, o tempo que nós passamos numa refeição. Quando nós estamos na hora do almoço ou na hora do café da manhã. Se tivermos tempo para comer, é mais ou menos isso. Estamos aqui porque damos importância à Tua Palavra, Senhor Deus. Porque queremos entender os Teus desígnios. Porque queremos conhecer e prosseguir em Te conhecer, Senhor. Ah, meu Pai, aqui tem um povo que não se conforma com este mundo. Aqui tem um povo, Senhor Deus, que mesmo fraco, que mesmo cansado. Está aqui na Tua presença, ouvindo o rádio. Está nessa live, Senhor Deus. E eu disse aqui, vamos orar daqui a pouco. E este alguém ficou aqui comigo. Para apresentar a Sua família, para apresentar, Senhor Deus, os Seus problemas diante do Teu altar. Para pedir ao Senhor providência, meu Pai. Eu quero, Senhor Deus, colocar diante de Ti agora. Cada um dos pedidos de oração. Os que chegaram aqui, Senhor Deus, através do Instagram. Os que chegaram, meu Pai, através do meu Facebook, que está aqui aberto. Através, Senhor Deus, do meu YouTube, através do YouTube da Rádio Novas de Paz. E aqueles, Senhor Deus, que em secreto, foram falados apenas, unicamente para Ti. Porque essa pessoa se encontra no rádio, ouvindo. E não tem como se comunicar com a gente. Mas, o Senhor já recolheu o Seu pedido. E está nas Tuas santas mãos. E agora a responsabilidade é Tua, Pai. Trabalha. Faz o Teu querer. Age, Senhor Deus, nesta causa. Esta causa que parece impossível aos olhos humanos. Mas, nós bem sabemos, meu Pai, que aquilo que é impossível para o homem, não é impossível para o Senhor. O que é a minha causa para Ti? Aquele problema, Senhor Deus, que eu olho, eu, e eu vejo um gigante. E eu digo, Deus, que negócio difícil. Que embaraço, que agonia, que atropelo. Meu Deus do céu, como é que vai ser? E como é que eu vou vencer? Ah, Deus, aquilo que me põe medo, aquilo que me faz recuar, Senhor, não é nada. Não é nada, absolutamente nada para o Senhor. Não é nada, Senhor Deus. A minha situação, o meu impossível, é possível para Ti. Essa doença, o Senhor pode curar. Esta dor, o Senhor pode sarar. Esse medo, o Senhor pode quebrar. Essa luta, o Senhor pode desfazer. Pode fazer cessar. Esse má revolta, o Senhor pode acalmar. Esse desânimo, ah, Senhor. Essa perturbação, essa ansiedade, essa agonia na alma. O Senhor pode operar e limpar. Sim, Senhor Deus, porque Tu é Deus que limpa por dentro. Tu és Deus que lava, meu Pai. E tira tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é sujo, tudo que é negativo. Então vai, Senhor, vai, Paizinho, nessa manhã. E limpa, 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 lava. Oh, meu Deus. Vai lá onde o médico não pode ir. Vai lá, Senhor Deus, onde o psicólogo, o psiquiatra, ele não pode ir. Sim, Senhor Deus, onde o remédio não vai. Ou se vai, não resolve. Vai, Senhor Deus, lá no mais profundo. E arranca, Senhor Deus, essa dor, essa agonia. Arranca, meu Pai, esta mágoa deste coração. Aqui, Senhor. Aqui tem uma filha Tua, um filho Teu que está orando comigo. Cheio de defeitos. Quem sabe é uma falta de perdão que está lá dentro, enraizado. Ah, Senhor, quem sabe alguém até se justifica dizendo assim, ah, não é. Eu já perdoei, mas eu quero distância. E lá dentro está alimentando sentimentos negativos, Senhor. Pai, se porventura eu não percebo, esteja eu agindo assim, meu Pai. Quebra-me. Quebra-me, Senhor Deus. Porque eu não quero falhar diante da Tua presença. Eu não quero errar. Eu não quero entristecer o Teu coração, Senhor. Quebra-nos, Deus. Quebra-nos, Senhor. Quem sabe essa falta de perdão, essa mágoa. Esse desejo, meu Pai, de ver alguém se dar mal. Ele tem atrapalhado a minha vida espiritual de uma maneira que... Tem, Senhor Deus, me afastado de Ti. Afastado o Teu filho. Afastado a Tua filha de Ti, Senhor. Deus amado. Em nome de Jesus. Eu quero Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor tire essa... Cegueira espiritual nessa manhã. Esta venda desses olhos. Para que a Tua filha possa ver, meu Pai. Possa ver onde ela precisa mudar. Que talvez ela não estava vendo. Ai, Jesus. E agora ela vendo... Ela não vai fazer do mesmo jeito. Sim, Senhor. Conduz. Conduz para os Teus caminhos aqueles que estavam desviados. Mesmo, Senhor, sem se declararem desviados. Mas que estavam caminhando por outros caminhos. Como o salmista certa vez disse. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Ele entendeu, ó Pai, que... Ele podia errar. Ele podia estar caminhando. Sem perceber que estava caminhando por caminhos maus. E aí ele disse. Não, Senhor. Vê pra mim. E se eu tiver, Senhor. Me guia pelo caminho eterno. E esse é o pedido que eu faço nessa manhã com o Teu povo, Senhor. Guia-nos pelo caminho eterno. Guia-nos pelas Tuas veredas. Guia-nos, Senhor Deus, conforme a Tua palavra. Eu quero orar com este povo Teu, Senhor Deus. Ajuda-nos a vencer. Ajuda-nos a fazer o que é do Teu agrado. Pai, vai retirando todo o empecilho, todo o impedimento dos nossos caminhos. Na vida profissional desta filha Tua. Deste Filho Teu, Senhor Deus. Tem coisa amarrada. Tem coisa feita. Para o mal, para a destruição, para a morte. Mas em nome de Jesus, meu Pai, nesta manhã Tu estás quebrando. Tu estás desatando laços. Tu estás desfazendo trabalhos. Tu estás, Senhor Deus, quebrando obras de feitiçaria. Toda ferramenta preparada contra Ele, contra ela e contra mim, Senhor. Não há de prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vejo pelos olhos da fé, meu Pai. O inimigo preparando as malas dele e partindo dessa história. Porque o Senhor já fez. O Senhor agiu. Através desta oração. Através da fé desta filha Tua. Que agora se encontra com os pensamentos elevados aos céus. Através da fé deste Filho Teu, meu Pai. Que hoje, na manhã de hoje. Olhou para o céu e disse, Senhor, age. E o Senhor já agiu. Eu creio em Ti. Eu creio no Teu agir. Eu creio no Teu trabalhar. E creio também, Senhor, na Tua providência. Senhor, estamos vivendo um momento crítico. Um momento delicado e decisivo na história da nossa nação, meu Pai. E não vamos cessar de orar. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Embora os nossos olhos carnais não vejam alternativas. Embora os nossos olhos humanos, meu Pai. Olhem para todos os lados e não consigam enxergar a saída. Eu sei que Tu tens a saída para todos os nossos problemas. Para todas as dificuldades que aparecerem pela frente, daqui para frente. Eu sei que Tu tens a saída. Que Tu não nos deixarás sós. Porque nós não somos órfãos. Nós temos Pai. Nós temos um Deus. E o nosso Deus não é de barro. O nosso Deus não é de madeira. O nosso Deus não é feito por mãos humanas. Eu creio, eu confio e eu espero trabalhar do Deus. Deus vivo pelo meu Brasil. Eu espero, eu aguardo pacientemente o trabalhar do Deus vivo pela minha família. Pelas famílias desta nação, meu Pai. Que oram e choram na Tua presença pedindo o livramento. Tu és Deus de livramento. Embora, Senhor Deus, o livramento não seja muitas vezes do jeito que a gente pensa que vai ser. Mas Tu és Deus que nos guarda e nos livra. E nós confiamos no Teu agir. Na Tua intervenção, nós confiamos, meu Pai, que a última palavra é do Senhor. Nós confiamos que o homem faz planos. Deus, mas é o Senhor que diz a última palavra. E se o Senhor não disse ainda a última palavra, nada continua do jeito que está. Aguardamos, Senhor Deus, a Tua última palavra. Paisinho querido, abençoa-nos. Livra-nos do mal. Cobre-nos com Teu sangue. Cobre-nos com Teu sangue. Cobre esta filha Tua com Teu sangue. Sangue vertido lá na cruz do Calvário. Sangue poderoso. Cobre ela, cobre ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Você que está aí do outro lado, diga amém.